Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 4. A questão diz assim, um corpo de massa 1 kg e velocidade, num certo referencial inercial de 3 m por segundo, colide não elasticamente com outro de 2 kg, inicialmente em repouso. Após a colisão, ambos permanecem juntos. Podemos notar que... Bom, o que a gente tem que lembrar? Ele falou o seguinte, que houve uma colisão não elástica, ou seja, nas colisões inelásticas, a gente sabe que ocorre a perda máxima da energia cinética, porém, a quantidade de movimento se conserva. Então, o que a gente vai fazer? Já que a colisão é inelástica, eu vou ter uma energia cinética de antes. A energia cinética de antes vai ser igual a mv² sobre 2, mais mv² sobre 2, porque são dois corpos. Sacou? Porém, o que ele falou? O segundo corpo está inicialmente em repouso, então, esse cara aqui é igual a zero. E aí, eu chego à conclusão que a energia cinética de antes vai ser igual a massa do primeiro corpo, que é 1, vezes a sua velocidade, que é 3², dividido por 2, beleza? Então, aqui vai ser 9 dividido por 2, vai dar 4,5 joules, beleza? Aí, a gente também pode calcular a energia cinética de depois. Ele falou que após a colisão, ambos permanecem juntos, não é? Então, eu vou ter m1 mais m2, vezes a velocidade deles ao quadrado sobre 2. Mas o problema não informou qual foi a velocidade que eles seguiram. Porém, eu sei que na colisão inelástica, a quantidade de movimento se conserva. Então, eu coloquei aqui que q de antes vai ser igual ao q de depois. Então, aqui fica m1, v1 mais m2, v2 é igual a m1 mais m2, v. Não é porque os dois vão ficar juntos. A gente sabe que esse aqui está parado, então vai ficar m1, v1, divididos por m1 mais m2, vai ser igual a velocidade que eles tiveram após a colisão. Então, eu sei que a velocidade vai ser a massa de 1 é 1 kg, vezes a velocidade que ele tinha, que era 3, divididos pela soma das massas, que vai ser 2 e 1. Então, fica 1 mais 2, ou seja, 3 divididos por 3 vai dar 1 m por segundo. Então, após a colisão, os dois seguem com velocidade de 1 m por segundo. E aí, eu sei que a energia cinética de depois vai ser igual a 1 mais 2, vezes a velocidade que a gente acabou de descobrir, que é 1 ao quadrado, divididos por 2. Então, a energia cinética de depois vai ser igual a 3 divididos por 2, que vai dar 1,5 joules. Então, o que eu sei? Que ocorreu uma perda de 3 joules, não foi? Então, eu posso dizer que perdeu-se 3 joules. De 1,5 para 4,5, perdeu-se 3 joules. E aí, ele fala assim, houve uma diminuição de 1 joule na energia cinética? Não, diminuiu 3 joules. Então, a primeira está errada. Houve aumento de energia? Não, houve uma diminuição. Não houve alteração na energia cinética? Ocorreu sim, a gente acabou de mostrar aqui. Houve uma diminuição de 3 joules na energia cinética total? Aham, de 4,5 caiu para 1,5, ou seja, perdeu 3. E, conversão em energia térmica interna das partículas, obedecendo o princípio de conservação de energia? A resposta é a letra D. E o princípio de conservação do momento linear? Quantidade de movimento foi violado? Não, ela permaneceu a mesma. Então, a resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí, eu vou te dar a letra D. E aí, eu vou te dar a letra D. E aí, eu vou te dar a letra D.